Olá pessoas maravilindas, meus seguimoros, vim aqui contar pra vocês um pouquinho da minha história e vim aqui, né, apresentar meu marido, Homerson Gomes Oi E vim contar aqui como que a gente se conhecemos Hoje vai ser um vlog, como que eu conheci o meu príncipe encantado Dê bastante like, se inscreve no canal, ative o sininho pra receber notificações e vamos lá Gente, ó, eu me chamo Helene Gomes, tenho 42 anos, 5 filhos e sou vó de 3 netinhos Há 12 anos que eu estou casada com o Homerson Gomes Eu me chamo Homerson Gomes, tenho 32 anos e há 12 anos eu sou casada com a Helene Gomes E hoje nós vamos contar um pouquinho da nossa história, como nós se conhecemos Gente, ó, é dessa maneira Eu, né, tinha vindo de um outro relacionamento, que é dos pais dos meus 4 filhos E não tinha dado certo com nenhum Gente, eu não dei certo Até o momento de eu encontrar o meu príncipe Eu era infeliz no amor, por quê? Nunca dava certo o meu relacionamento Por causa de traições, por causa de coisas horrorosas Então eu preferia ficar sozinha E eu acabei tendo que criar os meus 4 filhos sozinha Até aparecer o meu príncipe encantado Gente, ó Eu estava só, né Eu estava no mercadinho Aí Eu vi ele passar na rua Aí eu olhei pra ele Eu falei, uau Que gato Aí Eu Ele nem me deu bola Passou direto Nem me viu, na verdade Nem me enxergou Eu falei Que abusado Saia até a porta do mercado E falei Oi Pichiu, pichiu Você volta É mesmo, chegou com o dedo Falei Bem Uh, 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 uh Ele subiu Eu falei Oi, tudo bem Nossa, você é novo por aqui? Eu falei Sou novo por aqui Eu Antigamente morava em São Bernardo Aí eu tinha acabado Eu tinha acabado de se mudar Eu e minha mãe Pra Diadema Aí eu estava vindo da cara da minha tia Minha tia Wanda Aí foi onde eu desci Estava descendo assim A Descida Aí foi onde eu vi ela Não, eu subi Não, eu estava descendo, né Eu estava descendo Descer, né Isso Que descer é descer Vai subir, subir, né Aí eu fui Ouvi, né Uma pessoa me chamando assim Pichiu, pichiu Pichiu Bem em cima do bó Sem dó Falei assim Será Será que é comigo mesmo, né Fiquei até meio Meio constrangido Foi Será Será seu mesmo Aí eu dei uma olhada assim Pra trás assim Tá Essa morena Assim, ó Me chamando Meu coração já Gelou Falei Nossa Eu mesmo estou Envergonhado, né Como sempre E eu, né Meio assanhada Falei Você é novo por aqui Aí falou Faz um tempinho Que eu moro aqui no Diadeu Eu falei Nossa, como você é um gato Nós podemos se conhecer melhor Aí foi aí Onde a gente se conheceu Se conhecemos, né Batemos um papo Aí bateu um papo, né Aí ela me convidou Pra ir pra casa dela Que é onde nós estamos Até hoje E aí eu falei assim Ó Eu só vou ali em casa Eu só vou passar ali em casa E vou avisar pra minha mãe, né Foi tomar banho E sem cheio de perfume, gente Foi, né Que foi onde você se apaixonou Foi onde eu me apaixonei Por um perfume Chamado Titânio do Avon Foi o perfume Que ele tomou banho Na casa dele Porque ele falou Que ia lá conversar com a mãe dele E já ia voltar Aí ele voltou Todo engomadinho Tomando banho de perfume Tudo bem arrumado Bem vestido, né Limpinho Aí eu olhei pra ele Ele olhou pra mim Eu falei Meu zói piscou duas vezes Meu zói piscou duas vezes Meu príncipe encantado Encontrei 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 Ele não era um sapo, gente Ele já era um príncipe Gente, aí o que aconteceu Eu falei pra ele assim Eu tenho quatro filhos E não largo meus filhos Por homem nenhum Quem me querer Vai querer meus quatro filhos Ele olhou pra mim E falou assim Isso não é problema Eu assumo seus filhos Eu falei Ai meu príncipe Aí você ganhou mais ainda Aí eu ganhei mais ainda Aí ele ficou um pouco com vergonha De falar a idade dele Eu falei a minha idade Eu falei Eu tenho 29 anos Aí ele ficou meio com vergonha De falar a idade dele Fiquei enrolando um pouco ela Fiquei enrolando um pouco ela Aí ele me enrolou um pouco Pra falar a idade dele, né Aí eu falei Mas quantos anos você tem mesmo? E ele enrolando Aí ele falou assim Eu tenho 19 anos Aí eu olhei pra ele Você tinha 29, né? E eu falei Gente, eu vou pegar o novinho Aí meus filhos chegam Eu falei Olha o namorado da mãe O Pablo Guilherme chegou Olha o namorado da mãe Ele falou Eu assim Ah mãe Eu jogo bola com eles Os filhos dela já me conheciam Já Nós jogávamos futebol No campinho Que tem ali do lado Ali Aí Foi praticamente A minha primeira vista Já conheci os filhos dela Me levou pro altar Gente Olha essa foto aqui Que lindo Olha aqui A gente casando no Subiu Olha que lindo Aí foi Foi indo Aí Foi ano sem gravidão Gente Ele falou pra mim assim A gente ficamos junto E a gente já ficamos junto E a gente já ficamos junto Misturado, né? Aí ele pegou e falou pra mim assim Meu sonho é ter só um filho Só um filho Não quero ter mais de um filho Só quero ter um filho Eu falei o quê? Desde quando eu tinha 13 anos Eu sempre sonhei Ter uma moreninha de carne de calom Que na época Ela usava bastante carne de calom E aí eu falei Espera Eu tenho um sonho De casar com uma Peixinha de carne de calom E ter só um filho Independente Se é homem Se é mulher Eu queria só um filho Ele falou pra mim E aí era essa a meta Aí eu falei assim Você sabia Que eu só posso ter mais um filho Que eu tenho que me operar Como você já tinha quatro filhos Porque eu tenho Porque eu tenho Três cesárias E eu tenho que me operar Ele falou Mas eu só quero um mesmo Só quero um filho Eu falei Então É pra agora Então vamos fazer esse filho agora Gente Aí Nós tivemos a Bianca Bianquinha Que tá filmando aqui Fala oi Bi Oi Tá gravando 11 anos Olha só Como foi rápido Né meu bem Aí ele me levou Pra casar Com o vestido de noivo Tudo Olha essa foto Olha essa foto Que lindo Isso aqui é minha foto De casamento Na igreja Gente olha Casamos no civil também No civil Depois na igreja Gente Pra mim foi um sonho Sabe por que foi um sonho pra mim Porque Eu tava tão decepcionada Né Com relacionamento Eu nunca imaginei Eu nunca achei Que o meu sonho De casar na igreja Vestida de noiva Ia se realizar Sabe quem foram Os meus padrinhos? Os meus filhos Foram meus padrinhos Da igreja Gente Eu coloquei todos Os meus filhos Como meus padrinhos Coloquei a minha filha Como minha florista E a Bianca Era pequenininha Na época Ela entrou comigo Tem foto dela aí? Ela entrou comigo Na igreja Gente Foi muito lindo Verdade E foi dessa maneira Ó Não desista viu gente De encontrar o seu príncipe encantado E não Generaliza que fala né Não generaliza Não é todo homem que é ruim E aí também tem gente Que tem preconceito Tem homens também Que tem muito preconceito Se relaciona com as pessoas Aí descobre que a pessoa tem filho Aí fala assim Ah não vou querer mais você Aí acaba deixando de conhecer Uma pessoa linda e maravilhosa Acaba se privando De ser feliz É verdade E é assim gente Eu sou muito feliz Doze anos nós estamos casados Meus filhos respeitam muito A minha filha mais velha Tem vinte e seis anos Minha filha mais velha Que é a Bruna O Pablo tem vinte e três O Guilherme tem vinte e um A Stéfani tem dezesseis E me chama de pai? E chama de pai a Stéfani Que quando eu conheci ele A Stéfani ia fazer três aninhos E então É muito respeito Sabe? E a gente tem A Bianca Nós dois A Bianca e a Luzia Gente a Bianca é muito inteligente Muito inteligente Mesmo Então gente Não desista de ser feliz Não desista Da sua felicidade Por mais que você tenha Se decepcionado Na sua vida No seu relacionamento Ora a Deus Que Deus coloque uma pessoa boa No seu caminho Porque todos nós Merecemos ser felizes Né amor? Verdade E essa é a nossa história Tá bom? Beijo No coração de cada um de vocês Dê bastante like nesse vídeo E fique com Deus Beijo Tchau Tchau Fica com Deus Tchau 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 Tchau